Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu tô aqui pra compartilhar minhas experiências de leitura com o Norte-Sul, o romance industrial da Elizabeth Gaskill. Elizabeth Gaskill nasceu em Londres em 1810, é filha de pastor, mulher de pastor também, e o marido dela era pastor na Manchester Industrial. Ela começou a escrever ali pelos seus trinta e poucos anos, mas os seus livros que realmente consagraram o seu nome são os livros que tratam dessas lutas de classe, das questões sociais, que ela acabou conhecendo justamente por ter ido morar com o marido na Manchester Industrial. Então, assim, ela realmente tem um pano de fundo onde ela viveu aquilo pra poder estar escrevendo esse livro. Norte-Sul é o livro mais conhecido da autora e através dele nós vamos conhecer a sua protagonista, Margaret Hale, que é uma moça que foi criada grande parte de sua vida no sul da Inglaterra com uma tia que frequenta a alta sociedade. Então, ela tem em si muito presente, né, as normas sociais e tudo o que elas representam. No entanto, apesar de ter sido criada em meio a todas essas regras, a todas as aspirações sociais, a Margaret Hale é uma moça que tem uma mente à frente do seu tempo e que ela tem sua moral muito firme, ela é muito resiliente, ela sabe impor a sua opinião, ela sabe se impor mediante as situações e é o tipo de mocinha que não aceita um casamento sem amor, que inclusive rejeita uma proposta muito vantajosa porque ela não sente nada pelo homem que lhe fez aquela proposta. Então, a gente inicia esse livro com essa mudança de vida, dela saindo ali dos círculos londrinos e voltando para a paróquia onde o pai é pastor. E se você acha que a grande mudança da vida da Margaret começa aí, você está muito enganado, porque ela chega em casa e descobre que o pai, que é pastor, tem tido alguns dilemas em relação à sua fé e ele não se sente mais apto a ser pastor daquela comunidade, então ele vai entregar aquela paróquia, aquela congregação, eu não sei exatamente como se chama, e vai partir rumo a Milton, uma cidade industrial no norte, para ser tutor. O choque dessas pessoas chegando em Milton e encontrando uma realidade totalmente diferente é evidente, a mãe da Margaret fica muito tocada, ela acaba ficando inclusive doente, o pai acaba se envolvendo muito com todas aquelas novidades, tudo para ele é muito interessante, é um homem que gosta de conhecer novas realidades, que gosta de estudar, então assim, é um ambiente que ele gosta bastante. E a Margaret acaba tendo que ser, de certa forma, o pilar da família, porque o pai tem muito medo de magoar a mãe, a mãe está muito mal, porque ela já foi para Milton mal, porque o Frederick, que é o filho dela, está desaparecido por conta de situações que vão ser esclarecidas para a frente do livro. E a Margaret está tendo que lidar com tudo aquilo, enquanto ela tenta lidar com as mudanças da vida dela, que foram tão grandes em tão pouco tempo. Enquanto a Margaret está ali lidando com aquela cidade cinza, conhecendo realidades que ela nunca conheceu, se sentindo um tanto quanto angustiada com toda a situação da família no momento, o pai dela vai estar ali, sendo tutor de alguns homens muito ricos e muito prósperos da região, dentre eles o John Thornton, que é um dos maiores industriários do local, e com quem nós vamos ter mais contato, porque ele vai ser o nosso protagonista masculino, e a Margaret Hale e ele não tem lá um começo muito promissor. No primeiro momento, os contatos mais próximos da Margaret são os trabalhadores da fábrica, e ela acaba conhecendo uma realidade, reivindicações e questões familiares que até então eram desconhecidas para ela, e ela acaba pegando um certo preconceito em relação aos industriários, grupo que o John Thornton faz parte. Um dos grandes preconceitos da Margaret é contra a busca e desenfreada por dinheiro e por lucro, e isso faz com que quando ela conheça o John Thornton, que é um dos grandes industriários, haja um desentendimento ali entre eles, porque ele acredita que ela despreza o que ele é, o que ele tem, e ela acredita que ele é grosseiro e que só pensa realmente em dinheiro. Então, o primeiro contato entre eles ali, a primeira impressão não é lá das melhores. Ele, por outro lado, também tem vários preconceitos em relação à forma como as pessoas vivem no sul do país, como eles lidam com as questões do dinheiro, do campo, da manutenção das propriedades, e como ele acredita que aquilo ali não pode subsistir por tanto tempo, por conta de diversos fatores, né? Então, sim, nós temos dois personagens extremamente teimosos, que têm muitos preconceitos em relação à forma como o outro viveu, como o outro foi criado, com a realidade do outro, que vão acabar se aproximando por causa desse elo comum, que é o pai da Margaret Hale, e que vão passar por diversas situações juntos. E não é só essa questão desse preconceito social que um tem com o outro, que vai afastar os dois, tem alguns maus entendidos também, em meio à história, e a gente tem um casal que se admira e se estranha, e esse aspecto romântico é só mais um dos aspectos da trama, que, na verdade, tem por finalidade mostrar a realidade de uma Inglaterra em meio à Revolução Industrial, e é que a autora faz uma construção de uma forma muito interessante, porque ela consegue expor os dois lados, tanto dos industriários quanto dos trabalhadores, sem tomar partido de nenhum deles, e ainda assim deixar a situação muito clara para nós leitores. E apesar de ter sido um livro escrito no século XIX, várias das questões atinentes a relações trabalhistas ainda são muito atuais, e eu achei isso muito interessante na obra. As questões entre patrão e empregado, sindicato, a questão entre distribuição de lucro e renda, a pobreza e o desespero das classes trabalhadoras, são várias as questões, e são questões muito pertinentes e muito interessantes, ainda mais da forma como foram trazidas na obra. E é claro que tudo isso sendo trazido em meio ao romance à La Elizabeth Darcy, que fica ainda que em segundo plano, deixa tudo ainda mais interessante. Margaret Hayley e John Thornton são dois personagens extremamente bem construídos, daquele tipo que você vai encontrando camadas deles ao decorrer do texto, sabe? Apesar deles serem protagonistas, e o romance deles não ser o protagonista da história, ainda assim a autora deixou um grande espaço para que eles se desenvolvessem, para que nós conhecêssemos o seu passado, o presente, a forma como eles vão se desconstruindo para o seu futuro. Além deles, os personagens secundários também são muito interessantes, eles vão aparecendo ao longo da trama e vão fazendo com que a gente entenda mais as questões sociais e as questões dos personagens, de como eles se tornaram quem são e quem eles estão se tornando no futuro. E tudo isso é desenvolvido em uma narrativa feita em terceira pessoa, onde a gente tem as visões dos protagonistas, concomitantemente. E eu achei muito interessante, nesse romance em particular, que aqui nós temos muito do Thornton se abrindo dele, expondo seus sentimentos, expondo suas fragilidades e seus medos, coisas que não são comuns em protagonistas masculinos, sabe? Ainda mais em livros da época. E ele realmente, assim, se expõe totalmente, ele escancar os seus medos, ele escancar as suas emoções, e foi uma delícia de ler um personagem masculino escrito nessa época, com essas características. Inclusive, ele expõe os seus sentimentos e ele descobre os seus sentimentos muito antes da Margaret, que o nega durante boa parte da trama. Então, eu acho que é importante mencionar aqui, já que eu tô falando tanto dos sentimentos dos personagens, que se você é uma apaixonada por romances como eu, vai sentir falta, sim, das partes mais românticas, sabe? Porque o livro, ele traz uma carga dramática muito grande, ele traz sofrimentos muito grandes, mas o romance, ele fica um pouquinho a desejar. Inclusive, um dos pontos que, um dos poucos pontos, né, que eu não curti muito no livro, foi justamente a questão do livro terminar de uma forma muito abrupta, ele tem um final tanto quanto corrido, e sentir falta dessas partes dos romances do... Sabe? Eu não sei, talvez eu estivesse esperando o final um pouco, a La Austin em Orgulho e Preconceito, e por isso tem me frustrado um pouquinho. Expectativas minhas ou o problema do livro, não vou saber dizer, porque realmente eu fui esperando algo assim. Mas o livro é tão incrível e tão bem escrito, com personagens tão consistentes, com uma trama extremamente interessante, com questões muito pertinentes sendo tratadas, que ainda assim, ainda que com esse final corrido, o livro é simplesmente incrível e vale muito a pena dar uma chance a essa leitura, dar uma chance a escrita da Elizabeth Gessler. E esse aqui foi um livro que me envolveu, que me cativou, que me fez torcer por seus personagens, sentir a angústia deles, me fez me envolver muito com o plano de fundo histórico, inclusive, quando eu fechei o livro, eu fui fazer mais pesquisas sobre a época, sobre as questões industriárias, sobre o conflito entre Norte e Sul, que eu sabia que existia, mas que eu não tinha tanto aprofundamento, enfim. Foi um livro simplesmente fantástico, escrito por uma autora extremamente talentosa, que enreda os leitores na sua escrita, e que escreveu com conhecimento de causa, né? Por tudo que ela viveu, por onde ela viveu, e pelas coisas que ela acreditava. Sendo assim, apesar desse final um pouco abrupto, que eu fechei pensando, meu Deus, meu livro veio faltando páginas, eu recomendo muito a leitura a todos vocês, acho que vale muito a pena conhecer a escrita da Elizabeth Gessler, conhecer esse romance industrial, que é um dos mais famosos do gênero, e enfim, se apaixonar pela Margaret e pelo Thornton, assim como eu me apaixonei, e terminar essas páginas, querendo um pouco mais deles, querendo um pouco mais de felicidade pros dois. E esse foi o vídeo de hoje, me contem aí embaixo o que vocês acharam, se já leram o Norte Sul, se não leram, se tem vontade de ler, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais dois vídeos, que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo, e até o próximo vídeo.